Renata, a gente fala muito de gestão de risco, de avaliação de risco, quando as instituições financeiras vão, por exemplo, conceder um empréstimo. Mas a sigla ESG emerge aí com uma importância. Como que você tem visto isso na indústria financeira? Olha, eu acho que cada vez mais está claro que a indústria financeira precisa utilizar a gestão ESG dos seus clientes como também um fator de avaliação. Na verdade, o ESG te traz ali algumas coisas, alguns indícios de quão rentável essa companhia é no longo prazo. Então, é muito comum eles pegarem todos os números financeiros de uma companhia para fazer uma avaliação, para incluir ela no portfólio. Mas a gestão ESG hoje ainda é feita de uma forma um pouco menor, um pouco mais artesanal, porque os dados do ESG não estão tão disponíveis quanto os dados financeiros. Eu acho que esse é o grande desafio. Mas cada vez mais essa preocupação vem aumentado. E eu acho que avaliar a performance ESG de uma companhia é, na verdade, mitigar risco, né? E garantir que essa companhia vai ser rentável no longo prazo, o que é essencial para qualquer negócio. Você falou que o acesso aos dados ainda é difícil. O que precisa e que tipo de dados são avaliados? Perfeito. Eu acho que a gente precisa ter, na verdade, acesso a essa informação, bastante conhecimento e claridade de que informações estão impactando nas métricas, né? Então, por exemplo, consumo, né? Seja consumo de água, consumo de energia e todo o que na operação impacta na pegada de carbono, esses dados, eles acabam permeando toda a companhia, né? Então, a gente precisa de criar esse conhecimento e esse mindset novo dentro das companhias para que elas consigam fazer essa gestão de uma forma eficiente. Uma vez que a gente tem claridade nisso, fica muito mais fácil fazer essa gestão e entender quais dados impactam, né? Então, quando a gente começa a criar essa gestão, que na verdade só falta começar, né? Nunca vai ter fim, né? É simplesmente uma forma nova de avaliação, né? Eu acho que quanto mais a gente começa a fazer, melhor vai ficando, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vem modificando, que vem mudando, mas que ainda vai mudar muito ainda no futuro. Vai se tornar tão essencial e tão natural quanto uma avaliação financeira. E que estágio estamos nessa jornada? E aí, se puder falar em Brasil com relação a países, outros países? Olha, eu acho que na região, né? Nossa região aqui, até que o Brasil está bastante bem. A gente vê outros players aí também melhorando muito, Colômbia é muito forte também. Mas eu acho que o Brasil, na nossa região, é o grande protagonista, né? Inclusive, nós somos o país com a maior potência nessa questão ESG. Principalmente porque a gente tem um grande potencial de criação de crédito de carbono com as nossas áreas de compensação e preservação. E também porque a gente tem um grande potencial de energia limpa, né? Então, eu acho que o Brasil, ele vem escalando aí dentro do cenário mundial como uma grande potência. Mas, quando a gente olha para as empresas privadas, a gente está começando a gerar essa preocupação. Tem outros mercados muito mais avançados que o nosso, né? A Europa é óbvio, até pelo IU Taxonomy, né? Que hoje está buscando aí informação de gestão ESG de todas as companhias. E colocando imposto também em algumas coisas. Por exemplo, o uso do plástico de uso único, né? E esse tipo de, não só penalidade, mas também de incentivo, né? Para quem faz o certo. Que eu acho que é até, às vezes, melhor e um driver importante que a gente precisa no Brasil e na região. Mas, outros mercados também. O asiático está um pouquinho mais adiantado que o nosso. Mas eu acho que dentro da nossa realidade, a gente está num caminho bacana. E eu acho que quando a gente notar a oportunidade de negócio, a gente vai começar a melhorar nessa jornada aí.